A Mãe era feíssima. O Pai era feíssimo. Mas Shrek era muito mais feio do que os dois juntos. Quando aprendeu a andar, Shrek já era capaz de cuspir fogo a mais de 100 metros de distância e assoprar fumaça pelas orelhas. Só de olhar, fazia os jacarés se esconderem de medo. Se uma cobra bancasse a bobo e o mordesse, automaticamente entraria em combustão e morreria. Pessoal, basicamente essa é a abertura que dá início ao livro de Shrek, de William Stegg, nova-iorquino nascido em 1907, reconhecido como um grande cartunista em 1930. E teve sua obra, então, lançada em 1990, na qual foi adaptada pelos estudos da Drillworks. Em 2001. Uma grande obra, diga-se de passagem, que mexe com a memória efetiva de tantas e tantas pessoas. Portanto, eu sou o Lucas Sagista e apresento pra vocês agora o making-off de Shrek. Quartel Canvete Produções apresenta... Por trás do microfone... Shrek! Oi, canvetada! Tudo bom com vocês? Eu sou a Thais Nicolau. E, provavelmente, vocês, assim como eu, não sabia que Shrek vinha de uma obra literária. Por isso, eu e menino Andy Thor trouxemos algumas curiosidades pra vocês. Saudações, canvetada! Eu sou o Andy Fonseca. E como foi passado pela nossa querida Thais, eu também irei pontuar algumas curiosidades de Shrek. Porque, com ponto de exclamação, irei comentar a respeito da produção visual do livro de Shrek, que a gente produziu aqui no quartel. O autor de Shrek teve uma passagem bem breve no mundo acadêmico. E como bem breve, eu quero dizer cinco dias. Na Universidade de Yale. Antes de escrever a história de Shrek, a história que conhecemos, em que dois ovos se apaixonam e ficam conhecidos por causa do filme, William Stegg já era um cartunista, e ele fez a história de Amos e Boris, com a história que comenta sobre a amizade entre um rato e uma baleia. História essa que foi publicada em 1971 pela Companhia das Letrinhas em junho, somando 121 capas e mais de 1.600 ilustrações para a revista The New Yorker. Foi apenas em 1967 que Bobby Krause, outro cartunista do The New Yorker, convidou William Stegg a fazer uma história infantil. E eles publicaram, então, a história de CDB, em 1968, quando William Stegg tinha 61 anos. O famoso ogro que se apaixonou pela princesa Fiona veio ao mundo em 1990. Shrek quer dizer mais ou menos aí uma palavra referente a medo. Em uma língua que eu provavelmente não vou pronunciar, porque provavelmente eu vou pronunciar errado, meninas, tudo bom. Ele ficou muito conhecido por ser um anti-herói, cujo as suas falhas são justamente as suas qualidades. Melhor pra fora do que pra dentro, eu sempre digo. Agora não é maneiro de se portar perto de uma princesa. Obrigada. Na história de amor entre dois ogros, muito mais feios do que no livro, segundo o próprio autor, não sou eu que estou dizendo isso, é um autor que disse isso. Stegg desafia a ideia de que o romance são só para os belos e perfeitos e maravilhosos. Mas sim, são para todos, enaltecendo as falhas do indivíduo. Em 1991, quando o filme estava sendo pensado, projetado, Steven Spielberg, um dos fundadores da DreamWorks, estava cotado a tocar o filme, a fazer o projeto dele acontecer. A ideia é que a animação fosse feita à mão e estrearia os atores de Bill Murray e Steve Martin para Shrek e o Burro. O personagem de Shrek foi inspirado num lutador francês chamado Maurice Tillett, que tinha acromegalia, uma doença onde o hormônio do crescimento é produzido em excesso. Há quem diga que a inspiração para o vilão, Lord Farquaad, foi, na verdade, um CEO da Disney na época, o Michael Eisner. Treta, treta envolvendo a Disney, tudo bom. Os atores que dublavam os personagens de Shrek nunca se encontraram durante a produção. Uma vez que as falas são gravadas separadamente, que é um recurso muito usado em animações e um recurso que a gente usa aqui também no Quartel Canvete. E finalmente, em 2001, foi lançado a animação de Shrek e em 2002, já sendo a primeira animação a ganhar a categoria de melhor animação. Categoria que ainda não existia até então no Oscar. E acredite, se quiser, o personagem do Shrek tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Um dia o saguista também vai ter. A música Welcome to Duloc, ou Bem-vinda Duloc, aquela música, vocês sabem, que fala sobre lavar o pé. É, na verdade, uma paródia de uma música que toca nos parques da Disney, numa atração que se chama It's a Small World. A música I'm Believed, interpretada pelo Smash Mountain, foi escolhida apenas pelo trecho. Eu pensava que o amor verdadeiro fosse apenas coisas de contos de fadas. Profundo. Shrek rendeu três continuações diretas do primeiro filme. Shrek 2, de 2004. Shrek 3, de 2007. E Shrek Para Sempre, de 2010. E também rendeu o spin-off de 2011. O Gato de Botas, o personagem que apareceu pela primeira vez no segundo filme. E também quatro curtas, incluindo especiais de Natal e Halloween. E também, em 2008, houve um espetáculo. O musical da Broadway. Que conta a história do primeiro filme. Com certa referência ao livro. E por fim, o Quartal Canvete foi o único grupo do Brasil a trazer o livro do Shrek audiodramatizado. Até então, nenhum outro grupo resolveu produzi-lo. Tem alguma curiosidade que a gente não contou aqui? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E agora, a gente vai com o Lucas Aguista pra saber um pouco mais sobre como foi a direção deste livro de Shrek. Primeiramente, então, eu gostaria de falar da escalação. Do porquê que o projeto foi escalado dessa forma. E depois eu vou falar sobre a narração. Por que que eu preferi fazer uma narração diferente do que eu já estou acostumado a fazer. Como em Crônicas de Spider-Rick e como em outros projetos. A escalação se deu da seguinte forma. O personagem Shrek, no livro, ele é estritamente diferente do que nós estamos acostumados no filme. No filme, nós temos um Shrek que se resguarda em relação às pessoas. Para evitar ser julgado, porque as pessoas julgam ele antes de conhecerem. É uma das falas que ele tem com o burro. Uma das conversas que eles têm diante de um céu estrelado. Mas o Shrek do livro, ele é completamente diferente. Ele gosta de ser repulsivo. Por onde quer que Shrek passasse, todas as criaturas fugiam. Como é que ele podia gostar de ser tão repulsivo? Ele aceita a condição dele de ogro e ele faz com que essa condição ela seja real. Tanto que ele acaba assustando outros personagens e acaba sendo grosseiro com outras pessoas no decorrer da obra. Que a gente começa a entender melhor sobre esse personagem. Vamos falar então sobre a direção. A direção desse projeto. Shrek foi uma obra que, querendo ou não, ela nasceu do dia para a noite na história do quartel. Por quê? Eu não havia colocado ela no catálogo. Estava completamente fora do catálogo. Então, quando eu trouxe a obra, ela já estava narrada. Já estava, bem dizer, pronta. E eu convidei a Heloise Portugal para que nós fizéssemos, então, a avaliação. Para saber se a gente poderia fazê-la imediatamente ou não. Obviamente, a reação da Heloise foi a de sempre, né? Vamos pegar a obra, vamos trabalhar com ela, porque ela gosta do musical. Provavelmente, ela vai falar na parte referente ao vídeo dela sobre isso. Como foi a experiência de trabalhar Shrek para ela. Para mim, eu também já tinha uma visão daquilo que eu esperaria. Porque, por exemplo, apesar da mudança do dublador Shrek ter sido necessária, afinal de contas, o Busunda morreu, né? A partir do segundo filme, precisou ter... A partir do terceiro, precisou ter a troca do dublador. Eu acabei me afeiçoando àquele modelo de voz. Então, eu acabei tentando buscar na memória alguém que pudesse fazer algo que, pelo menos para mim, remetesse o Shrek feito pelo Busunda. Alguém que conseguisse trazer, pelo menos, alguns traços na voz. E esse foi um dos motivos pelo qual eu convidei o Roberto Barreto. Porque é a pessoa que conseguia me transmitir melhor o personagem por si só. Não sou mais maltratado Mas quem tem um amigo Para de cantar Não me admira que não tem amigo Burro do inferno arrombado, atormentado, para de cantar E aí, tudo bem? Eu sou o Roberto. Sou o responsável pela interpretação do Shrek, no audiolivro. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu vou tentar sintetizar um pouco De quais foram os meus sentimentos em relação a ter trabalhado nessa obra. Uma coisa muito diferente, porque eu não tenho absolutamente nenhuma experiência Com interpretação de personagens em audiolivros ou coisas similares. A gente cresceu com o Shrek, vendo não só o filme original, mas as continuações E todas as influências que ele causou, né? Os diversos especiais, principalmente os de Natal. É bem interessante da vida, mais especificamente da voz A uma versão tão diferente do personagem Porque o Shrek, no livro, ele é completamente diferente do filme Até porque no filme a ideia é tentar passar ele como uma criatura em transformação Ele sai de um ogro que basicamente só queria ficar no pântano dele, numa boa, vivendo a vida dele Até ser verdadeiramente o herói do filme Algo completamente diferente, né? Da realidade dele do livro Onde ele é um vilão mesmo, né? Onde ele deixa bem claro o que ele quer fazer E ele passa por cima de todo mundo pra conseguir isso E usando termos até bem chulos Que eu fiz questão de verbalizar usando a minha própria vivência, né? A minha própria interpretação Pra mim o principal desafio não foi nem em relação à personalidade de Shrek Isso é diferente no livro em relação ao filme Mas sim que eu não tinha experiência com isso Eu não sabia que tipo de voz eu deveria fazer Eu não sei variar tanto a minha voz Eu tenho uma voz que não é tão grossa Assim, em determinadas situações eu precisava fazer uma voz assim Um pouco mais elevada Então na parte que ele dá um... Ele tenta passar um chaveco na bruxa lá pra conseguir o que ele quer Foi bem complicado E algumas adaptações foram feitas Porque o livro, ele é feito com uma espécie de tradução Que eu não sei se eu posso dizer que ela é muito assertiva Mas foi interessante colocar um pouquinho de mim no personagem Quando eu usei aquele termo, né? Arrombado Que, sei lá, entre caras, entre amigos Não é bem uma cordialidade Não é mais uma coisa corriqueira Não é bem um xingamento Mas também não é um elogio, né? É uma forma de você criticar, chamar a atenção de alguém Que faz parte bastante do meu dia a dia, né? Por conta da forma como eu me relaciono com meus amigos Que eles me relacionam comigo também Então eu achei bem legal poder passar isso pro personagem E eu acredito que caiu direitinho Dentro daquela situação Em questão Paulo Piazza pra fazer o burro Que eu acabei ficando com a primeira versão feita pelo Paulo Quando eu falei pra ele que seria interessante fazer um burro Que fizesse... Ah! Ah! Né? Isso daí foi proposital Oi, gente! Eu sou o Paulo Tô aqui pra falar um pouquinho de Shrek Tal qual eu dou a voz ao burro E é um personagem... Assim... Ele é bem diferente no... Quer dizer, não é bem diferente dos filmes Mas... Eu achei um pouco... Bem mais caricato que nos filmes Primeiro, eu já digo Eu vou usar uma vozinha assim Pra fazer o burro Eu não sei porquê, mas é... Pelos campos Vou andando Pelos campos Vou pastando Eu pasto Trevo e capim Ando e pasto Pasto e ando Nunca paro Sou assim Eu tenho que dar um somzinho de burro Agora vamos à segunda fala Era sim Ao cavaleiro biruta Que guarda a entrada Do castelo maluco Onde a repugnante princesa Espera De um jeito diferente da qual conhecemos Pelo menos eu não conhecia essa versão do burro Também peço pra Fanny fazer uma bruxa Da qual não é uma bruxa convencional Não com uma voz assim, querida Mas sim Uma bruxa com uma voz mais agradável Mais chamativa Como a maioria das bruxas de contos de fadas Normalmente são inicialmente Oi pessoal É aqui a Fanny Ledo End bem baixinho pra você colocar um efeito E eu vim falar um pouco sobre a minha participação no projeto do Shrek O livro Eu fiz a bruxa E me pediram pra fazer duas vozes pra bruxa A referência da voz mais ranhenta Eu peguei da clássica bruxa do pica-pau Do E lá vamos nós Então eu pensei fazer uma vozinha bem ranhenta Bem afetadinha Pra poder dar o ar da bruxa Mas também pediram pra usar a minha própria voz Então na hora de fazer a personagem Eu me inspirei em duas personagens da Disney A minha irmã gêmea Ursula Da Pequena Sereia E a mama Gothel Que ela tem uma ardilosidade Ela tem aquele jeitinho bem filha da mãe Que iria encaixar na personagem Eu senti muita falta de ter utilizado a voz ranhenta Eu estranhei bastante quando utilizaram a minha voz normal Porque ao ver a imagem da bruxa Eu já penso numa coisa mais feia Mais afetada Mais com prejeito E não uma voz tão fofa Aí me explicaram que a bruxa pra conquistar Ela não vai aprentar Se a coisa mais horrorosa do mundo Ela vai tentar te cativar de alguma forma É assim que eu preparo os meus morceguinhos Eu pego os morcegos e tempero de manhã cedinho Em fogo bem lento Refogo os morcegos No meu caldeirão E fico mexendo até virar gosma Até parecer um nojento pirão Elas atraem as crianças pra perto delas Com uma voz mais gentil Pra depois elas mostrarem sua verdadeira face Então eu mantive uma bruxa Com essa perspectiva Isso Me convenceu Eu acabei convidando Diego Piana e Luiz Liberte Pra fazerem os personagens Do Relâmpago e do Raio E após uma conversa Com o Roberto Barreto Sobre a tradução De um determinado capítulo De One Piece Nós chegamos à conclusão Que teria sido muito melhor Ter convidado duas meninas Pra fazer as personagens Porque na mitologia grega Atrap e Bronte Eram filhas de Zeus E representavam O Relâmpago e o Trovão Isso acabou casando Só que como foi Essas informações chegaram pra mim Muito depois Eu acabei deixando de fora Achei uma pena Porque nós já havíamos lançado O Shrek Quando essa conversa ocorreu Olá pessoas Aqui é o Diego Piana E eu sou o Trovão Que é Basicamente O barulho Que o Raio faz Eu tenho uma Memória Afetiva Por assim dizer Com o Shrek Porque Quem nasceu ali Quem nasceu não Quem teve ali A sua infância E juventude Lá pelos anos 2000 2001 2002 Que viveu realmente A experiência De assistir Shrek No cinema De ter o Shrek Num DVD Em casa Que teve a primeira Experiência Com esse personagem Que a gente tem Realmente Um carinho muito grande Por ele E foi engraçado Eu descobri Que ele é Uma pessoa Tão escrota Eu achei meio estranho Inclusive Eu ser convidado Pra fazer Trovão Porque eu fiquei Como assim Trovão Não tem esse personagem No filme E aí que eu fui Entender que Shrek É também Filme Baseado Em um livro Fiquei admirado Falei Nossa Que legal E aí eu fui ver Que é um livro Desse E pra fazer A voz Do Trovão Eu fiquei Me perguntando Como seria Um trovão Falando Já que ele É o barulho Ele precisa ser Algo Ressonante Algo Explosivo E Felizmente A minha voz Ela é potente O suficiente E por conta disso Eu consigo Impostar mais A voz Sem precisar Gritar muito Porque existe Uma diferença De você gritar Esses guelar E você Impostar a voz Você consegue Falar Falar Mais assim Isso é A impostação Que ela Vem daqui A potência Vem daqui E você Sente mais A força Aqui Então eu me lembrei Das aulas de teatro Que eu tive E Dessas Questões De impostar a voz E eu Lembrei do timbre Que eu tinha alcançado Nessas aulas E o meu professor Tinha me ensinado Como que você Imposta a voz Pra falar alto Sem desgastar As cordas vocais E aí me veio Esse tom Que tá aí Na obra Que a gente Postou E fora isso Teve também A questão Do efeito Que eu coloquei Na voz Que esse efeitinho Que tem na voz Aquele eco invertido Foi eu que coloquei Porque eu aprendi A fazer esse efeito Justamente pra fazer Esse personagem Porque eu não sabia Fazer isso Então Um belo dia Eu fui pesquisar No Google Como é que faz isso Achei como é que faz isso Um tutorial lá Depois Eu logo ensinei A Elo E o Andy E agora Todo mundo Sabe fazer isso De nada Galera Qual é a mesma fala? Que falta de respeito É essa Com a chuva? Já viu alguém Mais nojento? Nunca na vida Vamos lhe dar Uma lição Será que ficou bom? O Matheus Dias Acabou fazendo o Cavaleiro O Cavaleiro Biruta Saudações Canvetada Meu nome é Matheus Dias E eu fiz o personagem Cavaleiro Biruta Eu fui convidado Pra fazer um personagem Que geralmente Eu não tenho o costume De fazer Foi bem interessante Porque geralmente Eu faço personagens Com vozes mais agudas Mais jovens Então Foi uma escola Pra mim Até né Porque Eu peguei inspirações De Desses personagens Escoteiros Buzz Lightyear Peguei Os gritos De animes Como Os Cavaleiros Lá dos anos 80 E o Hakusho Então Foi legal É legal Que o meu personagem Não tem no No filme né Então Foi algo Que eu Que eu tive que Sei lá Quase do zero Digamos Aqui há um cavaleiro Que nada teme na vida E lá dentro Uma donzela Horrorosa E bem nascida Por cima do meu cadáver Tu terás que passar Por cima do meu cadáver Tu terás que passar Engole tua bravura Ó verme de rapadura Engole tua bravura Ó verme de rapadura Chumbo de ferreiro Mercúrio de feiticeiro Tua cabeça arrogante Eu vou partir nesse instante Conhecer o livro Foi bem interessante Porque eu não sabia que tinha O filme O Shrek é mais monstrão Ele não Sei lá Não demonstra sentimentos É pra ser uma parada Mais sática Mais cômica É bem infantil Mas sei lá É divertido Foi um dos mais divertidos Assim de assistir O resultado final E o filme Sei lá Eu acho uma pra prima Os dois primeiros Eu acho muito bom O três E o quatro Cai um pouco Mas ainda é bom Entendeu? Mal É nada mal Nós tivemos Outros personagens Como o Márcio Fazendo o Lavrador Que ele canta E aí E aí Canvetada Beleza? Então Vim falar aqui um pouquinho De Shrek A minha experiência Com o Shrek Acredito que Como a maioria Conheceu o Shrek Pelos filmes E quando o Mestre Lucas Falou do projeto Ele mencionou No quartel Canvete E eu falei Caramba Não sabia Também não fui atrás Só tive contato Com o livro mesmo Quando fui gravar E depois do projeto Pronto Que eu fui escutar E o Mestre Lucas Saguista Quando ele estava Escolhendo o elenco Depois de um tempo Ele veio falar pra mim Que tinha um personagem Que era o Lavrador Que tinha uma canção E ele veio me convidar Pra fazer o ceifador O Lavrador Por causa da canção Ele disse Mestre ou não Tem um personagem Que eu acho Que tu devia fazer Aí eu aceitei No início eu pensei Em pegar Um instrumental Já pronto Pra tá fazendo Essa canção E botar só Minha voz Uma melodia em cima Mas aí eu falei Poxa Mestre Lucas Veio com tanta Boa vontade De fazer essa música Então eu pensei Eu não posso pegar Um instrumental pronto Pra fazer essa música Então eu fiz o que? Tirei o meu violão Do bag De tirar um pouco A poeira do violão E assim eu compus Uma melodia simples Não é compor assim Eu falo compor Mas é Eu peguei umas notas Básicas Que todo mundo Que começa a tocar violão Aprende Esses acordes E juntei eles E bolei uma melodia Por cima Acredito eu Que ficou bacana Justamente Pela simplicidade Eu nunca parei Para me perguntar O que é que eu vivo Feliz aceitar Feitar me cantando Eu quero morrer Então caia fora Cansei de te ver Eu espero que todos Que ouviram a música Canção do Ceifador Tenham gostado E sei que pessoas Ali dentro do grupo Gostaram Até Messi e Logan Precisamos do seu cover Precisamos da sua versão Que ficou ó Do caramba E o André Mota Foi convidado Para fazer a princesa Por causa de um detalhe No livro Quando ele encontra A princesa O Shrek fala E a princesa fala Cacarejou a princesa No que eu li Cacarejou Eu pensei Ela tem que ter uma voz Que represente também Um pouco da personalidade Da princesa Então eu acabei Atribuindo a imagem Da princesa Com a voz E nós falamos Com o André Mota Para fazer esse personagem Olá canvetada Aqui quem vos fala É André Mota Vulgo tio Logan Prazer Para quem não conhece Infelizmente Eu sou tio Logan Vou falar do meu convite Então Quem me convidou Para o projeto Foi o Lucas E bem Foi muito engraçado Na verdade Quando o Lucas Chegou em mim E falou André Curi Tu topa Fazer uma participação Em Shrek Eu falei Loco Tô fazendo nada Aí ele Tá bom Tu toparia Fazer a princesa Aí eu parei Eu fiquei Como é que é? Ele A princesa Eu Tá bom Ele não Eu já fiz Personagens femininas E tudo bem Sabe Se você não Pode oi Mande pra mim ver Aí ele mandou Uma foto Na hora que ele mandou Uma foto Eu parei De escutar o Lucas Fiquei olhando Para a foto Porque Tá Eu acho Que isso aqui Dá Mangalo Mangalo Tá Mangalo Não Seria mais nojenta Seria Mangalo E fui fazendo a voz Enquanto isso O Lucas aqui Não Eu já fiz Não sei o que Personagem feminina Não sei o que Não sei o que Eu Mangalo Hum Mangalo Tá Acho que é assim Aí na hora que eu parei Voltei Prestar atenção No Lucas O Lucas Então A gente podia fazer Uma voz Assim Mais ou menos Assim Aí eu Não é uma voz Assim não Aí ele Exatamente Então foi Tipo Tá 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 Certo Vamos lá Peguei as imagens Para usar como referência Falei Vou gravar as falas Tá bom Fui lá Fiz uma vez Fiz outra vez Na terceira vez Eu já não queria Fazer mais daquele jeito Falei Não Vou fazer de outro jeito Ó Lucas Eu posso fazer Umas adaptação Algumas coisas assim O Lucas Falei Pode Falei Certeza Pode Tá bom Tá Fui lá Gravei tudo Eu tenho até o texto Aqui ainda Tua cabeça pontuda Tua nariz melequenta Tá Gravei tudo Essa parte Só que faltava Gente Tava faltando Eu falei Eu vou Sabe Jogar uma pitadinha Uma coisinha de nada Só para fechar O finalzinho Aí eu fui lá Peguei Pensei Tá Vou fazer o seguinte Já que ela E o Shrek Tá ali No maior love Eu vou Fazer uma brincadeirinha Aqui Teu nariz é tão Peluto Como tu és Pestiguento A nossa história Tem tudo Para acabar Em casamento Oh Como és Oh Como és Bruto E atrifido Então Chega O tão esperado Dia da gente Assistir Todo mundo Me mandando mensagem Eu vou Vai lá Para o Discord Agora Eu falei Tá bom Tô indo Peguei lá Todo mundo Preparado Vamos assistir Vamos Começamos a assistir Não aguentei Já comecei a dar risada Que a narração Do Lucas Não teve jeito Era uma coisa Melhor que a outra Era a musiquinha Do ceifador Era a bruxa Ali que a Fanny Que fez O burro O burro Não vou nem falar O Shrek O Shrek O Shrek Foi uma coisa Assim Que quase me matou Toda hora Que ele falava Eu dava risada Porque eu Era muito Muito mano Sabe Era muita coisa daqui Sabe Do pessoal daqui De onde eu moro Quando chegou na minha parte Eu tava quieto Eu falei Pô Vou ficar na minha Fui Fiquei assim Ah como o Esprut E atrevido Nessa Eu não aguentei Comecei aqui Eu falei Cara É tão idiota Que rica a própria piada É Posso entender né Foi maravilhoso Participar de tudo Gente Eu fiquei muito feliz De ter ajudado No projeto E eu espero Que venha mais projetos Por aí Pra gente participar Né Lucas Eu não vou ser Por favor Gente Não me abandone Então basicamente O elenco de Shrek Ele foi todo montado Dessa forma Que era justamente Pra que a gente Pudesse trabalhar Da melhor forma O possível Nesta obra literária Pra que ela também Remetesse Não somente Ao imaginário Ou a memória afetiva Que as pessoas tem Da animação de Shrek Da Dreamworks Mas também Nós conseguíssemos deixar A nossa própria marca Né Nosso próprio registro De que o quartel Fez essa obra Oi pessoal Eu sou a Eloise Portugal E eu sou uma das editoras Do quartel Canvete E eu fui responsável Pela parte de edição Do projeto do Shrek Trabalhar com o projeto De Shrek Foi bem divertido Porque eu tô acostumada Com a ideia do filme E a ideia do livro É completamente diferente Da ideia do filme Então em contrapartida A gente tem aquele Shrek Do filme Onde ele era um cara Solitário Que gostava do espaço dele Do cantinho dele Era um ogro Era nojento Era porco E comia uns bagulhos bem Que eu não comeria Na minha vida E aí você pensa Caramba O Shrek é péssimo Só que ao longo do filme Você começa a perceber Que ele é um cara legal Ele tem amigos Ele faz amizade com burro Faz amizade com outra galera E tem todo aquele desfecho Com a princesa No final do filme Tem um crescimento humano Tão grande No Shrek do filme É o fato dele saber Que as pessoas Não dão chance Pra ele ser O que ele é Não dão a oportunidade De conhecê-lo E isso de fato Afetar ele É algo maravilhoso Literalmente Analisar as camadas De por que Que ele é assim Analisar a sua cebola Aquilo foi espetacular Então ver A personagem do livro Que tá no nível De dane-se Absurdo Abraça Toda a sua nojentice Toda a sua periculosidade E tudo mais É uma coisa Que pesa De uma maneira Tão estranha À primeira vista É mais cômico Do que analítico Porém Entretanto Todavia O livro não é bem assim Ele solta raio Pelos olhos Ele gospe fogo Ele come trovão Ele é indestrutível Assombroso Assombroso Eu e os X-Men Não teríamos Nenhuma chance Contra aquele Shrek Poxa Ele é imorrível Ridiculamente poderoso A ponto de engolir Um raio E um trovão Quando o Lucas Me mostrou o livro Pela primeira vez Eu consegui ter O primeiro contato Com aquele arquivo Bruto Do Shrek Que seria o que A história original Então eu pude conhecer O que era O Shrek De verdade E o que o criador Dele pensou Pra aquele personagem Logo no começo Do projeto A gente tem O narrador Explicando o que é O Shrek Ele era feio A mãe e o pai Era feio Só que ele era bem mais feio Ele é ruim Ele é nojento Então por conta disso Os pais dele Expulsam ele da casa No filme da Dreamworks Isso não acontece Mas Isso acontece no musical Acredite se quiser A Brodo E produzir um musical De Shrek Nisso eu sou bem especialista E as referências Do musical Sobre o livro Acabam logo aí Porque Depois daí O musical Começa a seguir A linha de raciocínio Do filme Pra editar as falas De Shrek Tipo cortar elas Limpar e tudo bonitinho Eu devo ter levado Umas 3 horas Agora Pra parte de trilha sonora Meu Deus Acho que foi um dia inteiro Catando ali Catando aqui Separando Botando uma no cantinho Outra no cantinho Pra poder deixar Cada cena Com a sua própria personalidade Então a cena da bruxa Teve um tipo De trilha sonora A cena com o cavaleiro Teve outro tipo De trilha sonora Porque eu acho Que a trilha sonora É importante Pra colocar você Dentro do que Tá acontecendo Shrek Começa a seguir O seu caminho Quando ele encontra Uma bruxa Eu acredito Que eles não colocaram Essa bruxa No filme Porque a função Dela no livro É fazer uma profecia Pro Shrek Em troca De um piolho A gente decidiu Que seria interessante Colocar uma música A Fanny Que é a dubladora Da bruxa Ela criou O ritmo da música Ela fez a melodia Na cabeça dela E a gente Trabalhou com A música Tive que tirar Da música Que ela criou Pra conseguir Achar alguma coisa Que encaixasse Que ao mesmo tempo Deixasse um tom Meio Halloween Meio bruxa E o resultado Foi o que vocês Conseguiram ver No projeto Quando o Shrek Tá andando As criaturas Saiam correndo dele Então você vê Animais Você vê camponeses Depois que a gente Tem essa cena Com o pessoal correndo Que eu decidi Colocar sons De zoológico Porque eram Muitos bichos diferentes Eu achei que seria Interessante colocar vários Essa parte Foi bem legal De fazer Porque eu imaginei Aquela multidão Desesperada E eu queria ter colocado Um grito desesperado De uma mulher Que acontece no musical Mas eu não consegui Colocar Porque quando eu Coloquei Ele acabou Sobrepondo a narração E ficou muito confuso Então eu achei Que seria legal Colocar aquele desespero Aquele povo correndo Mas tipo Como ele só Tava andando de boa Eu falei Ah não Deixa pra lá Vai atrapalhar a narração O pessoal vai prestar Mais atenção no efeito Do que no que ele tá falando Então eu preferi Deixar pra lá Logo em seguida A gente tem a chuva A tempestade O raio E o trovão O Lucas escolheu Vozes masculinas E vozes fortes Pra esse momento Como no filme A gente é apresentado A ideia de comédia Eu decidi que O projeto de audiolivro Também deveria ter Essa cara de comédia E essa cena da chuva Me ajudou bastante Porque como o Lucas Escolheu vozes masculinas E vozes fortes Pra fazer o raio E o trovão Me deu a liberdade Pra assim que o Shrek Comece o ataque O relâmpago Ele disse que a chuva O raio E o relâmpago Saíram correndo Aí eu pensei O que seria engraçado Pra uma cena como essa Vou fazer eles gritarem Com voz de garotinha Inspirada no episódio Flap Jack Homem com voz de garotinha Eu acho que eu não ouvi amigo Eu gosto da sua voz O que é isso? Então aparece um dragão Eu tive que trabalhar de novo Com aquela ideia De suspense e tensão Porque é o dragão E a gente tá esperando Aquela batalha Tive que quebrar esse clima Que eu mesma criei Eu fui deixando levar Aquele clima de tensão E suspense Até o momento Em que ele atacou o dragão E o coitadinho do dragão Desmaiou Nessa hora A gente mistura Alguns efeitos Porque eu tive que Colocar um efeito De um maçari Tive que colocar Um efeito De um cara Levando um taco De golfe Na cabeça E tem o efeito Das coisas caindo no chão Pra misturar Todo aquele efeito Do tigre Misturar todo aquele efeito Do dragão Levando o Gus Parada De fogo O dragão preparou-se Para esmigalhar Shrek Mas Shrek Alguma gracinha Por que que eu coloquei Que eu coloquei Esse fundo meio militar Porque quando eu vi A imagem do cavaleiro Automaticamente me fez pensar Em Duloc Do filme Quando o Lord Farquaad Está interrogando o biscoito E tal Ele pergunta Daquele soldado Bom Ela casou com aquele soldado Aquele soldado É aquele soldado Ela casou com aquele soldado E a gente nunca soube Quem é esse soldado Só sabe que é um soldado De cabeça de papel Aí eu pensei Peraí O cavaleiro foi queimado vivo E foi muito fácil O que 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 queima fácil? Um soldado de papel Por isso que eu coloquei Meio que uma trilha meio militar Pra referir a soldado Enfim É uma referência Que só aconteceu na minha cabeça Mas tá lá Entrou no salão E sua boca arrabeiçuda Se escancarou Bem ali Diante dele Estava a princesa Mais horrorosa De todo o planeta Pois a gente chega Na grande cena Que é ele encontrando A princesa Fiona Que não é Fiona Como no filme Boa parte das cenas Onde tem a Fiona A gente tem aquela trilha sonora Bem característica Eu decidi procurar A melodia dessa música E achei Uma versão Que eu gostei bastante E eu decidi usar Pra esse momento Eu acredito Que a música de tema É uma música importante Por que que eu decidi Começar o Shrek Com aquela música? Porque assim que ela Começa a tocar Todo mundo pensa Naquele filme Assim como eu usei Com a Fiona E assim como eu usei Pro final Porque eu acho Que são músicas Que são bem marcantes E que são bem Características do Shrek A edição visual A gente trabalha realmente Só com audiolivros Ou seja O foco é nos áudios Mas como o William Stege Era um cartunista E os desenhos dele São marcantes A gente resolveu fazer Como no projeto Do Jack Frost Então eu fiquei contado Desta vez De editar a parte visual Foi um tanto Difícil Mas foi mais divertido Porque eu tive que pensar Com mais de uma cabeça Eu tive que pensar Com a cabeça do autor E com a cabeça Da Heloise Portugal Pois ela estava editando O áudio E é o primordial Neste caso Não é o visual Que tem que combinar Com o áudio Não É esse caso sim Neste caso Não é o áudio Que tem que combinar Com o visual É o visual Que tem que combinar Com o áudio Então O que eu fiz Para poder me organizar O livro Ele é todo ilustrado Ou seja Eu coloquei ele aqui No celular E fiquei editando Aqui no computador E ele é todo assim Desenho Descrição Ou as vezes Descrição e desenho Independente E todas as páginas São assim Graças a Deus Para me deixar mais fácil Na hora da edição Não tem uma página Toda descritiva É realmente Desenho Descrição Desenho e descrição Eu sabia quanto tempo Cada imagem poderia ficar E eu até pensei Em arriscar Deixar um desenho Até certa parte Da descrição De outra página Só que não ia casar Se o desenho Já está todo O parágrafo Já está todo aqui É sinal que o autor Não queria mostrar Outras coisas Até o próximo desenho Então eu resolvi Respeitar este tempo Outra coisa É a brincadeira Do zoom Que eu inventei Eu percebi Que deixar a imagem De vez Desde o início Talvez não ficaria Tão interessante Eu pensava em as vezes Ir aumentando Diminuindo Mas ia ficar um dinamismo Que iria atrapalhar Então o que eu fiz Eu dava zoom Mais suave Era um corte mesmo Mas para a gente saber Onde está o foco Do desenho Ou da fala E nem todos Precisaram desse tipo De zoom As partes mais marcantes Para poder exemplificar Melhor a minha ideia É por exemplo A parte do É do ceifador? O nome não é ceifador Não lembro se é labrador Vou chamar de ceifador É na parte Que o Shrek Esquenta aquela comida Com os olhos A comida dada Pelo ceifador Naquele momento Ele enrola um pouquinho Para falar Ah o Shrek Foi lá e esquentou A comida O frango Independente Esquentou Com os olhos Então se eu deixasse A imagem de primeira A pessoa ia ficar Ouvindo Ouvindo Ah por isso Que o desenho Está assim Por isso Que o ceifador Está caído Mas como eu deixei No zoom A pessoa primeira Vai ver somente O Shrek E vai ficar Pera o que o Shrek Está fazendo Aí depois vai ver O ceifador falando E vai ficar Ué mas Por que o ceifador Está caindo E quando ele falar O Shrek esquentou A comida com os olhos A pessoa vai ficar Meu Deus Que absurdo Sabe porque O livro é todo um absurdo E a Elua Conseguiu pegar isso certinho Então eu não poderia Fazer menos Eu teria que seguir Essa ideia do absurdo E de espantar O quão Shrek É um absurdo De existência Um absurdo Seja de feiura Seja de Poderes Inabalável Independente Eu teria que deixar Eu teria que deixar Isso claro Até no visual E outro momento Que o zoom Foi importante É o momento Que o Shrek Finalmente chega Até a princesa O Shrek Ele fica Todo bobo E tal Então eu teria que Deixar isso Bem claro E a gente Foi numa jornada Um tanto longa Junto com o Shrek E quando ele encontra Ela A gente fica Na expectativa Se eu deixasse Desde o começo Todo mundo ia ficar Nossa Mas que princesa feia Ela é feia que dói Mas Neste momento A gente vê primeiro O Shrek E aí eu vou deixando O hinho da imagem E no fundo da imagem Tem aquele raiozinho Que representa O encontro Dos olhares Dos personagens Então Quando chega Na princesa Todo mundo fica Que feia E aí Eles tem as primeiras falas Do Shrek A professora E a princesa Mangalou E fica bem claro Que os dois Entraram em conexão E eu não faço Mais um a partir daí Em nenhum momento Porque a imagem toda Fala por si só A descrição do livro Já é perfeita E a última história A se contar Na parte que é Referência ao filme Nos minutos 6 e 46 Se não me engano Não Eu não lembro Se é do minuto 6 e 36 Até o 6 e 46 Ou do 6 e 46 Até o 6 e 56 Ou do 7 e... 6 horas e meia depois Na minutagem Vocês vão ver Que só tem a parte do Tará 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 É Essa referência Ao primeiro filme A parte que O Robin Hood E seus amigos Vão tentar resgatar A princesa Fiona E a Elô fez isso E eu teria que Mostrar alguma imagem Só que essa parte Não está no livro Não tinha desenho Para isso Então era um sábado Que eu estava editando O livro todo E eu falei Pelo amor de Deus Eu não sei o que fazer Eu não sei que imagem Colocar Eu baixo o filme Coloco Ou o que eu faço Aí ela falou Para eu me acalmar Porque eu sou ansioso E ela falou Que iria fazer a montagem Então ela pegou Uma parte De quando o Shrek Encontra a bruxa Montou junto com a parte Que ele tem Um pesadelo das crianças Redesenhou algumas crianças E aí eu pude colocar lá A adição de imagem Da Eloise em Portugal Que ficou muito boa Sério Sobre a narração A minha narração Ela se deu de forma Bem pontual Da mesma forma Que em Lemonade Snicket Em Desventura em Série Ele narra os fatos De forma mais afastada Até com um certo tom De crítica Eu também pensei No primeiro momento Que a forma como O narrador conta a história É repulsiva também Parece que ele tem Um pouco de asco Do personagem Porque ele fala Como ele pode gostar De ser tão repulsivo A mãe era feíssima O pai era feíssimo Mas o Shrek era muito mais feio Tipo parece que O próprio narrador Ele tem uma certa Um certo tipo de Receio Algum problema Com o personagem do Shrek E lá se foi Shrek Pela estrada Soltando seus gases horríveis Parece que o narrador Não gosta do Shrek Então foi por esse Um dos motivos Pelo qual eu fiz Até um tom de voz Mais diferenciado Para que remetesse Um pouco daquela leitura Que eu tive Pela primeira vez Em Desventura em Série Por que o livro do Shrek É uma obra legal? Porque você é introduzido A história original De um filme que você gosta Você conhece Um outro Shrek Tão nojento Quanto o Shrek Do filme Acho que até um pouco mais O interessante seria Que as pessoas Realmente conhecessem Não só o filme Mas também o livro Que originou Geralmente Isso acontece com várias Outras obras também Não só o Shrek As pessoas Geralmente veem a animação Não procuram saber De onde veio Às vezes é uma novela Às vezes é um livro Às vezes é um jogo Às vezes é Uma situação diferente Uma obra diferente E para adquirir o livro Eu não trabalho com eles Foi um convite do Lucas E eu aceitei de bom grado Porque achei que seria divertido Então quem sabe Eu não faça mais Obras assim no futuro Então muito obrigado Falou Até a próxima Sendo honestas Se as pessoas Lembrarem da minha voz Com carinho Nessa obra Isso daria Uma grande felicidade Porque querendo ou não Eu como intérprete Nós como intérpretes Eu acredito que O que a gente mais quer Ficar na cabeça das pessoas Fazer parte De alguma forma De uma lembrança boa De fazer parte De uma nostalgia Eu acho que nós Como intérpretes Essa é a nossa grande missão É isso Tchau E é isso Isso foi um pouco Da minha participação Nesse projeto De Shrek Fui Então é isso Espero que vocês Tenham gostado da obra E espero que vocês Curtam Porque vem muito mais Por aí Temos outros projetos Tchau pra vocês Beijo E é isso gente Não tem muito mais o que dizer Eu gostei de gravar O personagem É divertido Eu adoro fazer Esses personagens Mais diferentes Espero que vocês tenham gostado Também do Shrek Da nossa produção Valeu gente Tchau Até o próximo Make Off É basicamente isso Então até mais Espero que tenham curtido O nosso Tenham curtido O nosso livro É nóis Muito obrigado pela atenção De todos E é isso aí Tchurichu Pessoal Então se você gostou Do projeto Do Shrek Não esquece De deixar um gostei No projeto Deixe um gostei Aqui no making off Porque a gente Se empenhou bastante Para conversar com vocês Para mostrar o processo De criação O processo de edição Como foi Escolher cada voz Como foi o teste Para cada voz Foi um processo Bem bacana E eu espero E eu espero realmente Que vocês gostem Que vocês tenham se divertido Assistindo aqui Os nossos vídeos Que vocês tenham dado risada Com o comentário do pessoal E continue nos acompanhando Porque com vocês A gente vai longe Um abraço E a parte era essa No making off Até mais Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Não se esquece De se inscrever Compartilhar Curtir E ativar o sininho Para não perder Nenhuma notificação Nos siga também Pelo Instagram Porque é por lá Que a gente avisa Todas as novidades Que vai rolar Aqui no Quartel Canvete Pelo Youtube E também Para conhecer A equipe Que compõe O Quartel Canvete Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Um super beijo E até mais Tchau Eu nunca parei Para me perguntar O que é que eu vivo Feliz a cifar Cifando e cantando Eu quero morrer Então caia fora Cansei de te ver Então caia fora Cansei de te ver Eu nunca parei Eu nunca parei Para me perguntar O que é que eu vivo O que é que eu vivo Feliz a cifar Cifando e cantando Cifando e cantando Eu quero morrer Então caia fora Cansei de te ver Eu acho Eu acho que essas adições Do conto de fada Foi uma coisa bem boa Pro filme Pinóquio Três Ratos Cegos A fada madrinha E o meu personagem favorito Gato de botas Gato de botas É muito fofo Caramba Tem aquele seu toque Espanhol e tudo Cara É tão f*** Que ele tem um filme solo E o filme solo é bom também Para você meu bem Eu posso ser Eu acho que Dois personagens A falta de dois personagens É muito sentida A do dragão Que é o par romântico do burro Que pra mim foi sensacional Uma edição muito muito boa A do príncipe malvado Que faz aquela Antítese com o Shrek Se tem um personagem Que eu gostaria de ver Nos filmes É O lavrador O ceifador Que eu fiz Ele tinha que estar lá Mas não tá Eu senti falta Da fada madrinha Em relação ao filme Se a fada madrinha Também estivesse no livro Poderia ampliar O plot Da obra Ia ser uma pegada Bem legal de Ou não Ela vai me transformar Em alguém bonita Ou Ou não Eu vou ser uma pessoa normal Com as criancinhas E o Walter Eu acho que seria um risco Que ele poderia correr De Alguém tão ogro Bruto Que abraçou Toda sua brutalidade Ter o risco De ser alguém Adorável Amável Eu acho que seria uma boa Pra obra Três Dois Um Perfeito Eu já vou quebrar um galho Pro editor E mandar isso aqui Sincronizadinho Obrigado amigo Você é um amigo O que de gê O que faz gê Não gê Eu sou muito ruim Aqui ó Esqueci qual é a palavra Muito bem Não lembro mais o que eu ia falar O famoso ogro O famoso ogro O personagem de Shrek Foi Os dubladores Que William Stegg Já era reconhecido Pelo seu trabalho Em Marcos Marcos Já era Assim Enaltecendo As falas Tudo bom querida E aí E aí o caminhão passa Ainda atrapalha É Tanto é que eu tentei Dar uma Voitinha Daquela ideia De bobice Agora foi E aí